Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Quem será que ganhou, quem será que perdeu o debate na bande, hein? Será que foi o Lula ou será que foi o Bolsonaro? Calma, nós vamos chegar lá, mas primeiro eu preciso dizer que as mulheres se destacaram. Elas foram o grande destaque. Delas partiram as melhores perguntas feitas por jornalistas e delas saíram as melhores respostas dadas por candidatas. A ala feminina estava correndo por fora, né? Sabe como é que é? Estava todo mundo à expectativa aí, no confronto entre Lula e Bolsonaro. Um de frente para o outro, um do lado do outro. Nossa, assim, todo mundo esperando. Mas elas se destacaram. Elas conseguiram roubar a cena. Ciro Gomes provocou os dois, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Principalmente quanto aos temas educação e economia. Mas quando o assunto foi mulher, ah, aí é que o bicho pegou mesmo. Até ele, Ciro, que já teve atitudes machistas no passado, ele próprio assume isso, se mostrou vulnerável nesse assunto. Aliás, telhados de vidro foram estilhaçados durante o debate, que virou bate-boca em vários momentos. Não mente aí não, ô ex-presidiário. Os seus ministros eram incompetentes. Você é mau caráter e não tem coração. A senhora é uma vergonha para o Senado. E por aí afora. Lula fugiu do tema corrupção o máximo que pôde. E espertamente dirigiu perguntas a outros candidatos com o claro objetivo de compartilhar as suas provocações. Contra quem? Contra o Bolsonaro. E o detalhe? O Bolsonaro caiu em todas. Demonstrando irritação desde o começo. E a irritação dele não dá para esconder, né? Porque ele vai ficando vermelho, ele vai ficando nervoso. Não consegue, o óculos que cai. Bolsonaro disse que não se preparou para esse debate. E ele não estava blefando quando falou isso, não. A sua performance atrapalhada e agressiva o colocou como candidato com pior desempenho. Não há como discutir. Ele realmente foi péssimo. O desempenho do Bolsonaro deixou muito a desejar. Mas quem mandou também o Bolsonaro não fazer media training? Porque ele ficou dando entrevista ontem o dia inteiro para dizer que media training nunca fiz. Só fiz uma vez media training em 2018 e não gostei, não gostei. Você é verdade. Eu falo com sinceridade. Mas tem que treinar um pouquinho. A verdade é essa. Porque você está lidando, Bolsonaro, com raposas velhas. Ao atacar jornalista Vera Magalhães, ele perdeu completamente a compostura e ao chamar Lula várias vezes de ex-presidiário, com aquela raiva, revelou repertório limitado e voltou aos velhos tempos de superpop. Vocês não sentiram isso? Já Lula tem muita dificuldade para explicar a corrupção do passado. Mas ele tem consciência do quanto vai precisar de apoios para um eventual segundo turno e tentou neutralizar as críticas incisivas de Ciro Gomes, fazendo acenos a ele ali mesmo durante o debate. Sabe, Ciro, eu tenho certeza que você... Será que o Ciro vai amansar a ponto de subir no palanque petista? Eu, sinceramente, duvido. O partido dele, tudo bem. Mas o Ciro, acho que não. E quando a gente fala em Simone e Soraya? A primeira coisa que a gente pensa é que é uma nova dupla sertaneja. É porque agora acabou a Simone e Simária, né? Então, agora é Simone e Soraya. Simone e Soraya fizeram uma boa dupla contra o Tchutchuca do Centrão, que ontem foi chamado nesse debate de Tigrão. Mas as ameaças da novata Soraya foram rechaçadas pelo candidato mais veterano. O Lula respondeu que ela devia perguntar aos seus muitos empregados sobre as conquistas do governo dele. Pergunte lá para o seu motorista, pergunte lá para o porteiro do seu prédio, pergunte lá para o jardineiro. Eles sabem muito bem. Madame e Soraya não esperavam por essa. Quanto a Dávila, o seu desempenho chamou menos atenção do que o microfone que ele estava usando, que passou o debate inteiro dando o problema. No final, vou falar, o debate foi positivo, gostei. Não creio que será suficiente para alterar as posições nas pesquisas. Acho que não. Mas serviu para valorizar as mulheres no processo eleitoral e reforçar a importância da democracia. Eu quero saber a sua opinião. Valeu a pena ter deixado de assistir o Fantástico? Você que não assistiu os gols do Fantástico ontem para ficar vendo um monte de gente discutindo sobre o Brasil, os candidatos. Valeu a pena? Não. Foi dormir tarde. Terminou, era meia-noite. Escreva nos comentários, por favor, a sua opinião sobre o debate. Para finalizar, eu quero dizer que, reiterar, o debate não deverá mudar as posições dos candidatos nas pesquisas. Não acredito nisso. Mas se teve alguém que perdeu nesse debate, foi o Bolsonaro, que conseguiu sobreviver naquela entrevista de 40 minutos no Jornal Nacional, mas foi ali também, e acabou sucumbindo no debate, perdendo o controle emocional e sendo extremamente ofensivo com uma jornalista. Isso não tem explicação. Ele vai ter que pedir desculpas ajoelhado para Vera Magalhães, porque ela não tinha nada a ver com candidato nenhum. Ela estava fazendo uma pergunta na condição de jornalista. E o Bolsonaro não aceitou a pergunta, não aceitou a Vera Magalhães, e aí partiu para cima, perdeu tempo e falou com a pessoa. Ofendeu. Não, 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 não. O Bolsonaro, sabe, ele parece que está preparando o terreno, assim, para retornar aos programas de rádio e televisão como comentarista de temas sensacionalistas. O que ele fazia muito no tempo em que era deputado, antes de ser presidente. Para isso, eu tenho certeza que o Bolsonaro tem competência de sobra. É inquestionável. Mas, no momento, ele é presidente da República, candidato à reeleição. Podia se esforçar mais. Olha, teve tensão, inclusive, nos bastidores, tá? Porque os candidatos estavam lá num estúdio da Bandeirantes, um estúdio grande, e numa outra parte lá, num outro estúdio separado, estavam os militantes dos partidos. Então, teve uma briga, rolou uma briga entre o André Janones, que apoia o Lula, e o ex-ministro Ricardo Salles, aquele do Passa Boiada, que apoia o Bolsonaro. Tensão total. Mas, valeu, a democracia sai fortalecida. Todo debate tem alguma coisa que a gente pode tirar para decidir o nosso voto. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com Brito Júnior. Tchau, pessoal.